O preço da carne bovina e suína aumentou, abaixou, aumentou, é, o preço da carne bovina e suína aumentou e, consequentemente, pesa no bolso do consumidor. Só em setembro, a alta foi de quase 3%, a maior desde dezembro de 2020, quando o percentual foi de 3,58%, né? É, gente, a reportagem tá aqui, pode balançar. Os preços da proteína variam de R$ 20 a R$ 110 em alguns estabelecimentos e assustam os consumidores. Para levar um pedaço de carne mais em conta para casa, é preciso pesquisar bastante para não sentir o peso no bolso. O que o senhor tá achando do preço das carnes? Muito caro, muito caro mesmo. O senhor costuma fazer uma pesquisa de mercado, onde se leva para casa? Faz uma diferença mínima, diferença muito mínima. O preço tá um pouquinho salgado, né? Em algumas, né? E a gente procura comprar mais em conta, né? Para se ter uma ideia, em agosto deste ano, a carne teve um aumento de 0,52%. Já em setembro, o percentual bateu na casa dos 2,97%. Os dados são do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É a maior inflação desde dezembro de 2020, quando a proteína teve uma alta de 3,58%. O cenário é o mesmo, tanto para a carne de boi, quanto para a carne de porco. Com a elevação dos preços, alguns comerciantes têm dificuldade em repassar os valores. O aumento foi bem expressivo, sabe? A gente tá com muita dificuldade, nós aqui no mercado municipal, estamos com muita dificuldade em repassar esse aumento para nossos clientes. Porque os nossos clientes chegam no comércio, eles assustam com o preço. Tá bem desgastante repassar esse aumento, porque aumentou bastante a carne do consumidor final hoje, entendeu? Vem Natal, Ano Novo por aí, você acha que os preços devem se manter, devem aumentar? Fala pra gente. Ó, eu espero que Deus abençoe e que continue esse preço do jeito que tá aí, ou até caia um pouco, pra gente poder estar favorecendo o cliente nosso a ter uma ceia de Natal justa com o preço da carne, um preço justo. Porque todo mundo é prejudicado, não só nós, todos nós. É uma cadeia alimentar. O aumento do preço do produto foi puxado por vários fatores. É o que avalia este coordenador do curso de Ciências Contábeis. Esse ano foi um ano, né? Tá sendo um ano bastante complicado em nível de clima, né? Da questão ambiental, choveu muito pouco, teve muita queimada, né? Imagina, né? O gado, você precisa de pasto, né? Precisa de espaço, de solo e de pasto, né? Solo fértil pra poder alimentar bem o gado, pra que haja uma robustez na qualidade dessa carne que vai chegar no end da carinha de suprimento, que é o consumidor final usando o produto como alimento. Mas, né? Por conta dessas questões climáticas, né? Os proprietários rurais tiveram bastante dificuldade em qualidade de solo e de pasto pra alimentar bem esse gado. Resultado, teve que tentar compensar isso usando ração, que é um insumo de produção importante, mas que também está caro. Então, percebe, o custo da produção aumentou significativamente e isso, consequentemente, reflete no preço final. E falando em carne, vocês da equipe que não me deram nada de presente desta vez no meu aniversário, fiquem à vontade de me passar um quilo de carne. Carne bo... Hã? É, cada um me dá um quilo, aí. Não, linguiça não, bebendo. Estou falando um quilo de carne. Ah!